Eleições 2018, os números estão avançando, mas olha, tem dois estados com a situação indefinida ainda em relação à eleição de governadores. A Renata vai trazer para a gente. Começando pelo maior deles, do ponto de vista do colégio eleitoral, que é São Paulo. E a situação é aquela, falta menos de 1% de urna para apurar e ainda está em aberto se o segundo lugar no segundo turno será de Márcio França, do PSB, atual governador, ou de Paulo Skaff, do MDB. Já está definido que João Dória está nesse segundo turno. Falta definir e a diferença de votos é mínima, olha, 4 milhões e 300 mil e poucos votos para Márcio França nesse momento, 4 milhões e 230 poucos mil votos para Paulo Skaff. Acho que vai até a última urna. Acho que sim. E o outro estado que está em uma situação cinza aqui para a gente é o Acre. Exato, só que é um outro tipo de situação, porque lá em definição é para saber se vai fechar no segundo turno e eu aproveito para fazer... No primeiro. No primeiro turno ou se haverá segundo turno e eu aproveito para fazer uma correção. Há pouco eu me referi ao Marcos Alexandre como atual governador, mas não. Ele é atual prefeito de Rio Branco. Ele tenta se eleger governador e o que vale do que eu falei é que ele pertence ao mesmo grupo político, ao mesmo partido e ao mesmo grupo político dos irmãos Jorge e Tião Viana que ocuparam o governo do Acre muitas vezes desde o final dos anos 80. A eventual eleição do atual senador Gladysson Cameli em primeiro turno representaria uma ruptura desses períodos ou então haverá segundo turno entre os dois, está por definir. Olha, acabou a indefinição do primeiro turno, vamos voltar para São Paulo? Vamos. Porque não vai aparecer aqui nesse mapa, mas o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo acabou de anunciar e oficializar que o segundo turno vai ser disputado por João Dória com Márcio França. Essa informação acabou de chegar aqui. Ela nem entrou ainda no nosso mapinha, mas acabou a indefinição. Então, uma hora vai aparecer aí e a gente sabe que será esse o segundo turno em São Paulo. É uma história muito curiosa porque são os dois candidatos formalmente ligados a Geraldo Alckmin. Márcio França era vice de Geraldo Alckmin, ficou na cadeira quando o Alckmin saiu para disputar a presidência e João Dória era o candidato do PSDB. Então, oficialmente, Geraldo Alckmin tinha dois palanques em São Paulo e acabou que não teve muito nenhum, porque no caso de João Dória, ele já nos últimos tempos vinha muito claramente fazendo um aceno para o eleitorado de Jair Bolsonaro. E no caso de Márcio França, ficou meio sem o compromisso, porque afinal de contas o PSDB tinha um candidato oficial. E agora vamos ver como é que vai ser esse segundo turno, Paulo Skaff, que tentava se eleger governador pela terceira vez. Bom, essa notícia de última hora, do fim do mistério para o segundo turno em São Paulo, acabou interrompendo a nossa visita ao Estado do Acre, antes que nós pudéssemos ver a situação dos senadores lá. A situação dos senadores, exatamente. E a gente, você abordou bem a situação do governo, mas faltou ver o Senado. Agora nós temos os dois candidatos eleitos ao Senado, PT Cão, do PSD, com 30,57% dos votos válidos a essa altura da apuração, que já vai bem avançada, e Márcio Bittar, do MDB, com 23,13%. O que a gente está assistindo aqui, nós já falamos disso em vários estados, é um senador que não consegue se reeleger, é o caso de Jorge Viana, do PT. Exato. E ali, ainda na região norte do Brasil, no Estado do Amazonas, a situação do Senado também já está desenhada. Já está desenhada porque a gente tem eleitos para o Senado do Amazonas, Plínio Valério, do PSDB, e Eduardo Braga, do MDB. Plínio Valério aparece com 25,44% dos votos, Eduardo Braga com 18,36%. Vamos ver quem ficou para trás aqui. Vanessa Graziottin. Vanessa Graziottin, do PCdoB, é uma entre várias petistas ou aliados de petistas que não conseguiram votar ao Senado. Um outro exemplo do mesmo grupo é Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Então, você falou do Rio de Janeiro, sabe aquela disputa que estava ali muito acirrada para saber? Pela segunda vaga no Senado. Acabou o mistério no Senado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Flávio Bolsonaro e o segundo senador, Harold de Oliveira, do PSD. Quem não irá ao Senado é César Maia do DEM. E Lindbergh Farias também. César Maia, que liderou... Lindbergh Farias já não vinha bem nas pesquisas. Correto. Outros políticos que estavam na mesma situação de Lindbergh Farias, Bonner, optaram por desistir de procurar uma vaga no Senado e procurar uma vaga na Câmara. Mais fácil de ser eleger deputado. Aconteceu isso com a correligionária dele, Gleice Hoffman, optou por procurar uma vaga na Câmara. Aécio Neves, do PSDB, fez o mesmo movimento. Lindbergh insistiu em tentar o Senado, não conseguiu. A surpresa é que César Maia apareceu à frente durante boa parte das pesquisas. Tem um fenômeno, para quem acompanha eleições, que é aquele que a gente falou no começo. O voto de senador, muitas vezes, é definido por último. Nesse ano, então, em que o eleitor está escolhendo dois senadores, muitas vezes tem esse tipo de movimento de última hora. A gente tem uma novidade, se eu entendi bem, é no Ceará. Faltam duas vagas. É, pois é, a gente vê ali, são os dois cinzas que tem. E agora ficou azul ou a impressão minha? Não, não ficou azul. É só porque a gente está nesse estado. Mas o que a gente tinha era uma situação definida. Cid Gomes, ex-governador, eleito para o Senado. E estamos aí. E a segunda vaga em aberto é uma disputa entre Eduardo Girão do PROS e Eunício Oliveira do MDB. Chama muita atenção essa disputa, porque Eunício Oliveira é o atual presidente do Senado. Certamente ele não contava com a possibilidade de não conseguir voltar. Não foi uma campanha fácil para ele, mas na reta final ele tinha essa reeleição mais ou menos assegurada. Vamos ver como é que termina essa disputa. Eu não tenho de cabeça um levantamento, nem sou um especialista nisso, para poder dizer com toda certeza. Mas o que nós temos visto ao longo deste programa, que começou às sete horas da noite pelo horário de Brasília, é uma sucessão de nomes muito fortes da política nacional dos últimos anos, em alguns casos até das últimas décadas. nomes estes que não lograram êxito ao pleitear vagas parlamentares nessas eleições. E alguns nomes muito conhecidos. Então, Eunício Oliveira, presidente do Senado, está lutando voto a voto por uma vaga. Lá em Roraima, a gente pode ver. Romero Jucais está lutando voto a voto para tentar permanecer no Senado. Se a gente for para o Maranhão, a gente vai ver que Edson Lobão não conseguiu, também do MDB. Sarney Filho. Sarney Filho não era senador, mas vem de um clã importante na política. Filho do ex-presidente e ex-senador José Sarney também não conseguiu. Então, tem vários casos. Jorge Viana, do PT, no Acre, também é ficando fora do Senado. Tem vários casos como esse que você relatou. Esse balanço vai ficar bem mais claro amanhã, claro, quando se olhar para esse mapa com um pouquinho mais de distanciamento. Porque a gente vai dando os resultados à medida em que eles vão surgindo, né? O que mais que nós temos? Bom, então, Ceará e Roraima são os estados que estão em cinza ainda na briga de senador. Na briga pela segunda vaga pelo Senado, a gente volta a eles assim que tivermos resultado. E a gente não mostrou Roraima ainda, vamos ver, ou pelo menos passamos muito rapidamente. É, por causa da situação do Jucais. Por causa da situação do Jucais, a gente vai voltar aqui a qualquer momento, mas a gente já sabe que tem uma outra atual senadora, Ângela Portela, do PDT, que não deve voltar. Está virtualmente fora, porque com 13% ela não tem condição, são 98% de urnas apuradas, ela está fora, definitivamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí